Olá você cliente Potiguamáquinas! Estamos aqui com essa máquina doméstica Singe com 17 pontos. Essa máquina é uma máquina semi nova, com garantia. Esse é o ponto dela. Máquina ótima, semi nova. Essa máquina você encontra aqui na Potiguamáquinas, na Avenida Coronel Estevam, 2098, no Conjunto Alecrim. Nós estamos localizados em Natal, Rio Grande do Norte. O nosso WhatsApp é 849-817-4206. Pensou em máquinas de costura? Pensou em Potiguamáquinas.